Música E essa é a hora que nós chegamos aqui no Beco da Barão E a gente ama vir aqui porque só tem coisa linda E a gente começa aqui, ó No Pedro Começamos com a gente, né? Pra morrer um pouquinho, não é? Com esses ritomos maravilhosos, não é mesmo? Isso aqui é tudo de bom É tudo de bom, né? E o que que separaste hoje pra nós? Então, hoje eu pensei em separar dois lookzinhos pros pés e pras mãos Que se encaixam no nosso dia a dia Desde a manhã, antes de ir pra academia, antes de ir trabalhar Até as seis da tarde e depois a partir das seis Que começa a happy hour, aquela função Ou seja, a gente anda de pitão da manhã à noite E acho que nada melhor que o Tênis Angel, né? Olha que é esse tênis, ele é unissex Tem essa... Ele tem cadastro dos dois lados Tem o zíper Olha, não, e essa cor tão luxo, não é, Pedro? Tá, ele é uma transição de cinza com fendi Ele é uma mistura de cor É um tênis que homem pode usar A mulher pode usar E super confortável Tu coloca, por exemplo, um acessório Uma bolsa Uma bolsinha que também cabe tudo Cabe caixa de óculos, cabe a cadeira, cabe a nek O que precisa, não é? O que precisa Põe uma alça colorida Tu pode botar uma roupa mais social Com certeza tu vai estar pronto pra qualquer ocasião do dia E de noite eu já penso, daí deixo até no carro como um plano B Já penso em colocar uma bota um pouco mais fechada Já trazendo, assim, as cores que vão vir por aí, não é? Que vão vir pro verão Combinando com uma bolsa Olha que lindo Olha que amor Imagina que máximo um conjunto desses Não, maravilhoso Sensacional, não é? Como tudo que esse guri faz, não é? E que a gente ama de paixão Porque o trabalho do Pedro é impressionante, assim, como ele tem uma assinatura Tu olha, tu sabe dizer que é Pedro Toico É verdade Então é só subir a escadinha que a gente é aqui no Pedro E aqui no Beco a gente encontra, assim, ó, lugares mágicos E hoje eu estou aqui na Loi Rent Co Que são vestidos de alta costura, não é? De alta costura É locação de vestidos de festa de alta costura Mas é alta costura mesmo, não é? Mesmo, mesmo Eu só tô trabalhando com marcas Que tenham caimentos legais Que trabalham com tecidos finos Que tem uma modelagem Então trabalhando com lolita, printing Alexandre Kovic, Candy Brown, Pinam Blue, Iorani São várias marcas, assim, que eu escolhi a dedo Todas elas referências, não é? Todas elas referências, isso Que eu escolhi, assim, pra trazer algumas novidades Algumas dessas marcas aqui que o Porto Alegre não tem Como a Candy Brown e a Pinam Blue Eu sou a exclusiva deles aqui em Porto Alegre E é tudo pra locação, gente Assim, é... Pra vocês virem, aproveitar A loja tá linda Não, a loja, gente É maravilhosa Como vocês estão vendo nas imagens E ela, assim, ela é super convidativa, não é? Muito sofisticada E pra gente... Tu alugar um vestido Desse Porto Se tu fosse comprar esse vestido, não é? Seria muito mais caro, não é, Oi? Muito mais caro Além do valor, assim... Eu trouxe uma vez É, você não usa mais os vestidos Não Várias vezes Você não quer repetir no evento Sem dúvida Ou até se você tem Outras opções que eu vou ter São bolsas e brincos Também pra locação Então, ah, você tem aquele vestido pretinho básico Claro Também que você quer renovar ele Você vem aqui e escolhe uma clutch Pra mudar um pouco o visual dele Escolhe um brinco Então dá pra alocar só o acessório Só o acessório também Me diz uma coisa Como é que funciona aqui a locação? Vocês têm... O horário de vocês é um horário de loja mesmo Das 10 às 19 horas Então não precisa marcar a hora Não, não precisa É só vir Se a pessoa quiser marcar o horário Porque a loja é aberta ao público É aberta ao público Se a pessoa quiser marcar o horário Falar, não, eu quero chegar lá uma hora da tarde E ter certeza que eu vou ser atendida Com certeza Só ligar A gente tem um espaço reservado Pra atender só com a hora marcada Mas temos mais três provadores Pra atender o público Na hora que você quiser vir Enfim, se tu tem que ir à vontade E como é que funciona a locação? Tu fica quantos dias com o vestido? Ou se tu vai viajar? Como é que funciona? Assim, a locação A pessoa vem aqui e escolhe o vestido Aí a gente agenda a data Se é uma viagem Não tem problema Eu só vou verificar Se eu não tenho a locação desse vestido Muito recente Até o vestido Ele volta da locação Tem todo um processo de higienização De lavagem De tudo Então assim Se eu não tiver Você pode ficar até 15 dias com o vestido Você é numa viagem Ah, eu vou num casamento em Trancoso Que hoje em dia tá muito em alta Trancoso Cancô Ou punta cana E aí vou aproveitar e já ficar uns dias lá Não, não tem problema A gente só avisando, né? No dia da locação No dia de ida e de retorno Que a gente ajusta Pois é Hoje vocês conheceram um pouquinho só Da Loi Rentko Semana que vem a gente vai mostrar Daí vestidos, não é? E a gente vai mostrar o produto da loja Que é maravilhoso A loja fica em cima da Antonieta Aqui no Beco E aqui no Beco a gente encontra Essas maravilhas E a gente convida todo mundo Pra vir conhecer Ainda aqui no Beco Nós estamos na Antonieta agora Que trabalha com vestidos Vestidos de festa, não é Camila? E vocês aqui também confeccionam os vestidos Porque tu é estilista, não é? Exatamente E, gente A Antonieta tem uma característica em especial É que se a gente escolher Algum vestido Mesmo que não seja da confecção, não é? Isso Camila Dá pra tirar a manga Ou aumentar o degote Fazer de acordo com o que a cliente Espera daquele vestido Porque às vezes tu vê um vestido E tu acha ele lindo Que é levar Mas o degote não é como tu queria Ou ele tem aquela manguinha Não quer outro Que é colocar uma manga Vocês têm condições de fazer isso De personalizar esse estilo Exatamente A proposta da loja é trabalhar com o conceito Então de vestidos editáveis Tá A gente tem confecção própria Então até separei aqui pra mostrar pra vocês hoje Que bacana, gente Esse vestido, então, aqui da nossa confecção Aí eu tive uma cliente Que amou ele Que amou ele Só que, enfim Não combinava com o tom de pele dela ou rosê Então o que a gente fez? Tiramos as medidas Ela escolheu o tom de azul E aí a gente misturou o clara com o forro marinho E a gente fez o mesmo vestido Nas medidas dela Ai, ficou lindo também, né? Isso Então a ideia é fazer como a cliente gosta Como ela vai se sentir mais confortável Eu adorei essa ideia de vestidos editáveis Eu acho que, assim, hoje todo mundo busca alguma coisa mais personalizada Com certeza Então, assim, bem como tu falaste Ai, eu adorei o vestido, mas... Sempre tem aquele detalhe Não era bem como eu imaginei Quando tu vê um vestido pronto Que não é o que tu quer Ou que tu gostaria de acrescentar alguma coisa, não é? Exatamente isso E aqui é super possível, não é? Sim, a gente topa qualquer ideia Pois é, essa é a dica de hoje da Antonieta Mas semana que vem Ela está aqui conosco de novo E vocês vão ver um pouco mais E aí